Ju, a gente vai cantar uma música assim, que a gente achou a tua cara E é isso aí, não é a tua cara, mas é a longa música Foi a única que veio na nossa cabeça Pois é Peraí, não olha pra mim Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações Meninas, são tão mulheres, seus truques de confusões Me agarram pelos dedos, boca e cabelo, dentes e flores e apelos Me agarram pelas pernas, certas mulheres como você, me levam sempre onde querem Garotos, não resistem aos seus mistérios Garotos, nunca dizem não Garotos, como eu, sempre tão esperto, esperto de uma mulher São só garotos Ju, a gente te ama Beijo Te amo Te amo